E aí Piazada, estamos aqui na casa do Lollis Bárcone! Estamos indo hoje lá para a terra do nome Perguntes Onde fica o Alegre Homenagem ao Guríde Uruguaiana Hoje é dia 3 de novembro, aí vamos passar o final de semana lá para Fronteiras Só 3 dias Já fui acostumado com a nova banda que vai ser no mínimo 10 dias na estrada 50 anos estranhos Uma grande despedida E uns 15 baile na semana Preparação para o que vem na frente Daqui a pouquinho a Mikren está chegando e vamos se bandear e acompanha os próximos capítulos E eu vou de vir para caralho E fecha Então tá, tchau A gente mal arrancou com a Mikren e olha Os caras já estão capotados Isso aí É um desrespeito Esse seu corpo Esse seu jeito Eu fico bobo e não vejo defeito Impossível de encontrar O que? Isso aí É um desrespeito O que? O que? Ah gente, já chegou? Eu acho Tá Como a gente ainda não chegou Estamos saindo do... Mortando do armoso Eu não tenho um lugarzinho O que? O que? É verdade É isso aí, é isso aí. É isso aí. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Finalmente chegamos aqui no local do espetáculo. E a noite tem Sandro Coelho e banda aqui na Casa Velha, em Alegretes. Aí a gente vai jantar, vamos passar som agora, vamos jantar de noite, vamos pro hotel. Pra depois ir pra cá novamente. E é isso aí, valeu, um abraço. Até mais. E aí esperando a hora da boia, vamos ver que é o negócio daqui a pouquinho. Jantar. Ah, vocês curtiram meu feitinho? Tá frio de noite. Já estamos aqui no clube, como é que é o nome? Casa Velha. Casa Velha. É, tá perto aí, mano. Já passamos som, já jantamos, vamos pro hotel, dormimos a full. Aí tá chovendo, esfriou. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. E daí o baia vai começar daqui um pouco. Acreditamos, né, que vai começar daqui a pouco. Vamos voltar pro hotel. São duas horas, dez minutos e cinquenta e seis segundos e mais dois minutos. Vamos dormir. Aí vamos sair amanhã, depois meio-dia, vamos pra... Quaraí. Quaraí. Logo ali. Aí vamos passar o dia lá daí. E era isso aí. Valeu no próximo. Quer ver? Quer ver? Quer ver. Vá. Louvado quem vai Luvado, um invés Mm я… Vá. 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 Vou abrir, reví comma» Já fiz os bagunetes aqui? Já, já fiz. Maneiro aqui do Fandango. Tomando uma... Essa é a parte aí mesmo que eu cortei. No hotel de daqui a pouco. Dormiu, né? Pelo que o Sandro me disse. Pelo que eu fiz a conversa. Pelo que eu fiz a conversa. E olha lá. Começou a escurecer. Vamos mostrar isso aí. Hoje nós toquemos um Fandango, velho, que foi o Amor e Ascars. Tudo banhado. Tem que trocar até Ascars. Peraí, o Samai. O Samai? Apresentar o famoso Samai. Essa tá pera aí, meu. Aqui não é meu chão. Isso aí, então valeu, obrigado. Até mais. Cara, vou pegar lá. Vamos aqui no restaurante em Alegretes para almoçar. Outros. Múrgores. Cozampacoraites. Alegretes. Tocantes e o Fandango. Tem que a tarde toda. Tem molhos. Tem molhos. Tem molhos. Tem molhos. Tem molhos. Tem molhos. Olha aí o pessoal. Estávamos aí sentadinhos debaixo das árvores. Conversando. Um jardineiro. As árvores. As árvores. conversando. Esperando o tempo passar. Vamos jogar bem. Vamos meter. Vai pro hotel. Miro, eu conheço um cara que funciona a pouco. E daí... E o Miro? Tchau. Tchau. Esse é o Juliano, Max. Tchau. Um abraço. No momento a gente está chegando em... Quaraí. A gente está... Indo pro hotel. A gente fez um show massa ontem. Com Alegretes. Não me pergunte se onde fica o Alegretes. Hoje é Quaraí. E amanhã é Livramento. Exato. Desbravando o Rio Grande. O som de quem? É o som do grupo Talagaço. Nossa, o motorista é apaixonado por os piados do Talagaço. Todo CD que a gente chega aqui... Eu sou meu vô no avião do Talceneiro. Ele roda a primeira e a segunda música. Depois ele bota o Talagaço. Abraço. Ô, gurizada. Assiste esse vídeo agora aí do... De uma corujinha meio famosa na internet aí. E eu tentando imitar. Depois. Ela chamando o nosso tecladista. Da banda aqui, o Ney. Pra vocês entenderem. Veja aí. Veja aí. Veja aí. Eeeeei! 野郎. Nei. Nei! Neaaa! Opa, estamos aqui já no clube. Como é o nome do clube? O nome do clube e batata. Porto Sol Eventos. Já chegamos aqui, já fomos no hotel, já ficamos um pouco lá. Daqui um pouco a gente vai passar o sonho de jantar aqui. A gente já está arrumando um negócio lá ainda. Temos que esperar uns bedutos. Tem um pouco já chegando aqui. É grande, a multidão que se aproxima dos tubais. Já estão aí na espera do Fandango. E valeu! E aí gurizada, estamos aqui no clube. Já vamos meter um Fandango. Olha o que é o profissionalismo, né? E aí gurizada! E aí gurizada. Show de bola, tem mais de 300 pessoas aí. Boa! Graças a Deus. Se Deus quiser vamos voltar logo logo. É a terceira vez que a gente já vem aqui. Se Deus quiser vamos voltar também. Amei, amei. Abraço. Então tá pessoal. Valeu! Vamos lá então gurizada. Ô Léo! Ô Léo! Ô Léo! Tá, pode deixar que eu faço. Ah, escrevi. Viu só o que que é? Legal, legal. Voltando aos tipos. Voltando aos tipos. Quase deu pagode. Quase deu merda aí. Me confundiram com o brigadiano. Eu esqueci de levar a câmera pra filmar o Fandango lá e... Gostei mesmo. Já era. Ali. A galerinha. Aí vamos pro hotel, vamos dormir até meio dia. Vamos almoçar e ir pra livramento. Aí vamos lá pra liveira comprar uns alfajor, umas coisaradas. Motel. É, mais ou menos. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Motel. 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 Pronto. Motel. E só pra avisar que a gente tá no mesmo quarto. É. Opa! Ih! Que tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai dar. Porque as pessoas acham que a gente fica sempre no 5 Estrela. Top. Ah, os caras músicos, os caras tem uma bombinha. Vem, amor. A vida de música é tranquila. É. Vem pegar estrada, buracada. Vem tocar num som podre. Vem. 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 Bêbado. É. 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 Eu acho que não é chegar lá no hotel, bar, motel, eu vou deixar um climinha lá, eu vou pegar o celular do vídeo e vou filmar com aí. Não, não, não é eu fazer isso não, não. Claro, não, 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 não. Tá, vou pensar, vou pensar no caso. É isso aí então, valeu, um abraço pra vocês, tchau, tchau. Nossa, tem o pop, tem o sol, a pele e o osso. Filma do lado de lá só pra eles terem uma noção de como é que é o Brasil. Olha aí, vai, coisaranta. E olha o detalhe. Essa parte eu vou pensar se eu vou pôr. Não sei se dá pra ouvir, mas tem uma música. Olha, tem um alto-falante ali, ó. É óbvio que não vai dar pra ouvir, senão a gente vai. É, mais ou menos isso. É, mais ou menos. Vini, boa noite então. Vamos dormir. Vamos dormir. Boa noite. Olha lá. Sabe, eu senti tempo, vou terminar esse negócio. Ah, tá louco. Sempre tão grisado. Uma boa noite. Eu vou apagar logo. Descanso. Ah, a gente já chegou? Não. E aí, Sondé? Eu saio aí, novamente, na estrada. A gente não foi, né? Não. Ah. Como a... Livramento. Cruzou a fronteira. Trouxe o copaporte, Sondé? Não? Ah, a fronteira, então. Isso aí não vai poder passar. É, isso aí. Não vai falar. Não vai passar. Tá, pessoal. Valeu. Buenos gurizada, estamos aqui cruzando a fronteira do Santana do Livramento com o Ribeira. Isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, buenas tardes, porque eu só que vocês estávamos aqui. Agora estamos em Ribeira. Ribeira. É foda. Porque nosso espanhol é muito... Ah, não, é top. É, é muito local. O nosso espanhol, ele é muito local. É, acho que o nosso toque é característico, né? Exatamente. Teve duas pessoas que vieram... Ablar, quer dizer, falar. É, válido. Vieram falar conosco, achando que a gente era daqui, da obsessão, do interior do Uruguai, né? É, Uruguai, né? Isso. Isso. Mas vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar lá. Ah, sim, mano. Isso, se Deus quiser. Lá está o Sangue Coelho, lá está o Felipe Coteito, o mais conhecido como Felipe Vatata. E aqui a casa está ele, o maior de Santa Cruz, do Sul. O maior criador de cavalo crioulo do Sul do Brasil. É o seu, né? Guardem esse nome. É, guardem esse nome. Esse nome ainda vai brilhar na tela da Globo. É isso aí. Daqui a pouco, cenas do próximo episódio. Vamos às compras de alfajores. É. Um bolo pequeno. Tô, né? Tá tenso o negócio. Tá tenso. Um abraço. Nóis. E o que derra? O 5 mil, o nosso 5 mil. Oi. Mandei aí, ó. Para o Kiko. Oi, galera. Tá bem. Tudo isso. Tá, Deus. Merecemos uma vida. Merda, gente. Somos aqui, e lá está 5 mil. Essa aqui é a massa. Oxi. Oxi. Que lá é o... Que é isso? Que é o homem que tá jogando lá, Marisa. Vamos lá. Tu que lavou, hein? Que é o outro ponto de linguiça? E esse aqui é o famoso de pote. Ali os investimentos. Isso aqui é só coca doco com batata. Nossa, estamos em dinheiro. É só batata, hein? Tá, são os ingredientes. Gente, deixa esquentar. Não quero, gente. Ó, meu Galo. Pode sentar e tomar aí, que é. Tá aqui, só levanta e tem que pagar uma. É uma pra cada um. Sem prejuízo. Pra mim, quebrar a gente essa semana, só falta a mesa de bebê, né? É essa já. Por isso, já fiz tudo. Tocão mora da manhã, moleque. Malcave, gurinho. Gurinho, morvete. Dá bem cara que eu te perguntava, rapaz, tem como arrumar um banheiro no lugar ou não? Não. Não. Não, o cara falou que tem um banheiro. O cara falou que tem um banheiro lá. Tem banheiro legal agora. Na banheira. Na banheira. Na banheira, é isso aí, gurizada. Valeu. É isso aí. Tá bom. Tô. 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 Olha aí, olha aí. Eu e Ney como são bandas de apoio, não usamos. Escapou, pargata. Estamos na hora do fundão aqui. Estourado. Os livramentos da guerra, os últimos da semana. Temos aqui, tapado de tanto churrasco. O último da semana não, primeiro da semana. Até é bom filmar. Fica filmando aí que eu quero ver meu cabelo como é que tá. Tá lindo. Deixa eu ver. É que tá maravilhoso. Já era. O cara só chacoaia, a gente já tá pronto. Era o Wilson. Bárbara. Eu tava sentindo na câmera pra fumar. Fiquei ontem. Vou lá pegar. Vamos ver se vai dar, né? É. Valeu. Tchau. 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 Como é que deu fã, gente? Deu massa! Deu massa! Tá louco, patrolaram? Cheguri! Cheguri! Já está fechado a Zata do ano, já fechamos? Fechamos! Mas é porta ou é contrato? Chegami! Cara do mal! Che Sandro, moemos na fronteira! Che Sandro! Fala! Fech! Só pra avisar, Tchê! Cabara vai cagar! Já pegaram aqui! Pafou o Miro, cara! Finalizá o Miro toda semana! Olha ali quem foi! Pegaram mesmo, olha ali! Aqui, ó! Tá aqui, ó! Essa viagem vai ser pota! Eu preciso que pare no posto! Ai, gurizada! Vamos embora! Era o Wilson, então, um abraço pra vocês! Valeu-te os irmãos de... Cabe, eu vou parar lá no posto lá do... Os irmãos de livramento! Tchau! Valeu-te! Tchau-te! Bota a mão-te! Bota a mão-te! Isso é uma vídeo-aula... De como fazer o motorista apagar a luz! Olha lá, papo! Tá filmando pra cá? Tá filmando! Apaga a luz! Tchau! 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 Mais duas horinhas até 14! E aí, como é que tá? Deixa eu dar um cruze... O movimento! Um cruze no movimento! Que elegância, hein? Tchau! Estamos aí... Um calorão... Desgracido... Temos aí tudo amassado... Mas temos vida! Pensa que é fácil, né? Chegar e tocar... É... Nada tá tão... Que não possa piorar, né? É verdade! Deixa os seguros! Deixa os seguros! Deixa os seguros! Deixa os seguros! Deixa... E aí, irmão? Acho que era o Wilson! Encerra-se aqui mais um vídeo! Top! É isso! Meu... Tchau! Valeu, Cheguris!